Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado E eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio do nosso Master League aí com o Chapados FC E é isso aí, vamos aqui direto para o jogo contra o São Paulo É isso aí, São Paulo em primeiro colocado, nós estamos em terceiro Vamos lá, jogo válido aí, muito importante Bora no nosso time, a gente vai ter que tirar alguns jogadores Como vocês podem ver aí, o Sinho tá bem cansado Vamos botar o Minanda ali, que o Minanda é bom O Matuidi também, vai entrar o Yoga Vazaga eu vou deixar Vou ter que tirar o Nakamura, que também tá bem cansado Vou botar o Chimeles Quem mais? O Babel E vamos botar o Castolo aí Deixar o Tardelli no banco do banco Vou botar o Ruilens ali E quem mais? O Sinho também tem que ir pro banco do banco Vou dar uma descansada maior Vamos botar ali o Burchete ali, que ele é bom O Dodô também vem aqui no lugar do Matuidi E no lugar do Nakamura, a gente bota aí o tal do Odas E é isso aí, vamos lá, é assim mesmo Vamos pro jogo Vamos tentar a vitória Pra conseguir três pontos E nesse jogo que vale seis, na verdade, né E vamos lá Tá rolando a bola Começou o jogo Vamos lá, vamos pro jogo contra o São Paulo Vitória é o que interessa Que toque Olha o Chimeles Olha o Chimeles, travaram Dele ainda Boa Vai, vai um Puta merda Pegou a zaga Vai Chimeles Putz Minanda, que bolão pro Hassan Vai Hassan Merda O time deles corre muito Hassan Sass Bateu Tá lá dentro Hassan Sass Tá lá Já deixou a marca dele Um golzinho do Hassan Com a canhota, hein Que maravilha Olha lá, cortou bem Puxou pro meio Virou um pouquinho Deu-lhe a porrada Tá lá Abriu o placar Hassan Sass 1x0 Olha lá Olha lá Cadê a marcação Cadê a marcação Tira daí Isso Vai atrás da bola Vai que o Jorge Wagner é bom Tira Isso Que isso Nossa Chutaram o meu jogador ali Você viu isso Que absurdo, cara Ai, ai, ai Não Não era pra ter o carrinho ali não Company Boa, Jari Vamos lá Boa, Chimeles Isso Isso Boa, Yoga Essa jogadinha Era véia no pés, cara Você faz o cara tropeçar O juiz não dá a falta E você rouba a bola Ladrão Ladrão Vamos lá Segundo tempo rolando Vamos pro jogo Vamos tentar Continuar com esse Com esse placar Ou pelo menos comentar Meu Deus, hein Stein Pedindo desculpa aí pra vocês Ainda, cara Meu Deus, Minanda Como você é ruim, velho Ah, não Ivarov Ufa Mano do céu Olha aí Ele deu um treino até aqui É uma bosta, velho Porra Quando é que os caras vão fazer um sistema Que aprenda a defender Essa jogada Caraca Boa, Jari Não era o Jari Era assim Bateu Ivarov Puta merda Vamos lá Boa, Jari Não, que isso Por que que tocou pra trás, velho Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Ah, não, cara Para com isso, velho Que porra de gol é esse, cara Meu Deus do céu Mas o que que acontece no jogo de futebol comigo, cara Que absurdo é esse, velho Olha Nossa Que patético, velho O cara Como é que o goleiro sai na bola sem pular, cara Olha que absurdo, velho Mano do céu Não Para com isso, velho Olha Nossa Que idiota, cara Que nojo Vai se fuder, velho Ai, ai Vamos lá, né Agora tem que aguentar a pressão da porra Olha só Ah, não Eu não vou tomar outro gol Ufa Meu Deus Meu Deus Ah, não Eu não vou tomar outro gol Ah, vai se fuder Vai Ai, caralho Cara Uma coisa leva a outra Não pode ser, velho Não pode ser Meu Deus do céu Que absurdo Velho Nossa Sinceramente, cara Eu tava fazendo tudo certinho, velho Vai Meu Deus Ah Droga Valeu, valeu Modest Ah Agora o juiz Ah Meu Deus do céu Cara Vai tomar no cu Olha os minutos que eu tomei a porra desses gols, velho Vai se fuder, velho Vai se fuder, velho Olha o gol que eu faço Primeira coisa Não, não, não Olha os gols que eu tomo Vamos olhar os gols que eu tomo de novo Não dá, não, cara Não dá, não Pera aí Olha isso Olha isso Olha isso Primeiro gol que eu tomo Olha que absurdo Vai se fuder, velho Esse aí não foi tão absurdo Foi um chute bom e tal Mas Pelo amor de Deus, né, cara É um azar do inferno, não é? O que que acontece com essa porra de se joga de futebol comigo, cara? Meu Deus do céu, velho Que nojo Ah, e vamos aqui direto pro jogo contra o Boca, né? Pelo amor de Deus Cara Sério Eu tô muito nervoso Vocês não tem noção Do quão nervoso eu tô, pessoal Sério mesmo Eu tô muito nervoso, cara É... É um absurdo, velho É um absurdo o que acontece Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, ai Vamos trocar aqui os jogadores Beleza, o resto tá de boa Vamos botar o Tardelli aqui no lugar do Hassan Vamos lá, vamos ver se eu não sou roubado de novo em outro jogo Vamos lá pra partida Saco Vai, Tardelli Nossa senhora Vamos lá, Iusinho Olha aí Olha aí Meu Deus, Iusinho Chuta igual homem, velho Puta jogada que você deu, cara Olha só Vai, Iusinho Vai, Iusinho Meu Deus, agora eu vacilei Meu Deus do céu Olha Nossa senhora Que absurdo o que aconteceu depois ali, hein? Nakamura Que bolão Vai, Tardelli Que drible Vem, Babel O Babel ficou parado, velho Em vez de me acompanhar Vai, Tardelli Bosta Oh, Babel Puta merda Bateu em cima do goleiro, Babel Meu Deus, que isso Vai, Valen Meu Deus Olha o passe, velho Meu Deus, cara É todos os jogos, velho Tô começando a achar que o problema sou eu Não sou um jogo de futebol Eu trago alguma vibração negativa Que dá um monte de merda, velho Como é que pode ser? Vai, vai Corre, Valen Vai Puta merda Pegou o goleiro Caraca Ele catou em cima da linha ali Parabéns, goleiro Essa foi boa Vamos, Tardelli Vamos, Tardelli Meu Deus Na trave Vai, Babel Isso Dá lá Meu Deus Que dificuldade pra fazer um gol, cara Ufa Valeu, Babel Valeu, oportunista Gol e oportunista Boa batida do Tardelli, cara Mas tinha que bater no travessão, né? Nossa, não é meu dia hoje Meu Deus do céu Ai, ai Boa, Matuidi Vai, Varov De novo De novo, goleiro Para no meio do caminho Ai, ai Boa Meu Deus Meu Deus Boa, Ivarov Boa defesa Nossa mãe, cara Dez anos de diferença E mesmo erro Tá ligado? Vamos lá Ó o Babel Ó o Tardelli Pó, Tardelli Bate no gol, cara Olha onde que te dei a bola, velho Isso Pelo menos uma vitória Tá aí Um a zero O Babel Era pra ser duas vitórias Na verdade, né? Vai entender Pelo menos Essa veio Pelo menos Essa veio E é isso aí, pessoal Após essa vitória E subimos Para terceiro colocado Três pontos Atrás do Sporting Sendo que só falta Um jogo E não é contra O Sporting Então É vitória E rezar Pra passar Mas acho difícil A gente precisa ganhar Por mais de quatro gols de diferença Se Não fosse isso A gente estaria empatado Com o Sporting Agora Com a mesma pontuação E teria uma chance Muito Maior De Estar aí Na segunda posição Que é o nosso Desejo Mas Aconteceu aquele absurdo Jogo contra o São Paulo Então Provavelmente A gente não sobe De divisão Nessa temporada É Vai ser Vai ser uma bosta Mas É isso aí Vamos tentar Vamos tentar Seguir em frente Vamos tentar Fazer de tudo O que a gente pode fazer No próximo jogo É ganhar Tentar fazer goleada E é isso que a gente vai tentar E também no próximo vídeo A gente tem aí A final Da Taça Da segunda divisão Da copa da segunda divisão E é isso aí Vamos lá Vamos tentar no próximo vídeo Garantir alguma coisa Porque Tá difícil Talvez a gente não suba Por Incompetência minha E também Por né Pizarrece Do jogo Mas É isso aí Eu tenho azar com jogos de futebol Esse Eu acho que é o principal Motivo do canal Existir Esse meu azar Exagerado Com os jogos de futebol Mas é isso aí É por isso que vocês assistem Vocês gostam de ver eu me ferrando E Fazer o que? É a vida Mas é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Por favor Não esqueça de deixar aquele Monte de joinha Aqui pra gente dar divulgação Que eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais